Vou dar uma dica bem legal pra vocês aqui, tá? Nesse videozinho que eu tô fazendo, tá? Que não é um tutorial, é uma dica. Mas é uma dica que eu achei muito legal, muito importante e eu quero compartilhar com vocês. Muita gente já conhece isso, já sabe, já utiliza até, mas existem muitos streamers aí que não utilizam não, viu? Tem muita gente que às vezes nem sabe da importância disso também. A gente vai falar aqui do som virtual 3D, tá? Surround, que faz com que você, enquanto estiver jogando, você tenha aquela impressão de estar dentro do jogo. O som fica muito mais realista, parece que você tá realmente dentro do jogo mesmo o negócio. A gente tem aí no mercado vários fones de ouvido, headsets, né? Gamers, né? Inclusive até 7.1, 5.1, com vários alto-falantezinhos aí que dão essa simulação aí, né? Não é na simulação, eles mostram realmente, né? O som em cada lugar. Então, tipo, vamos supor que você tá jogando um game aí e você, vamos supor que você tá jogando um Call of Duty aí, um jogo de guerra que seja. Aí você tá lá dando uns pipocos lá, tem um cara que tá atirando ali do seu lado na diagonal esquerda ou direita, tanto faz. o som que você ouve com um fone desse, com um headset desse, é ali mesmo. É como se você estivesse realmente na vida real, você tá ouvindo aquele tiro ali, meu. Aí às vezes chega um cara que tá vindo de carro atrás de você ali, bem ali atrás. Esse fone, ele vai te dar essa sensação de que o carro tá vindo ali mesmo, você vai saber, você vai virar e vai saber que o cara tá realmente vindo ali. Os passos dos inimigos, quando você estiver jogando algum jogo de tiro, sabe? Algum jogo aí que... Jogo de aventura, de ação, ele vai mostrar pra você, ele vai simular pra você os sons como se fossem reais mesmo. Então isso aí é uma coisa muito legal, muito bacana, que inclusive ajuda muito no desempenho dos jogos, viu? Pra você que joga competitivo e tudo mais, isso ajuda bastante, é muito legal. Eu falo porque eu utilizo e eu vejo uma diferença muito grande aí nas minhas jogatinas, tá? E eu vou explicar pra vocês do que que se trata. Vamos lá ver o que que é? Olha galera, eu quero... Eu vou compartilhar essa tela aqui mesmo, tá? Que é a overlay que eu utilizo pra gameplay, porque é onde tá a imagem do meu console, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês também do meu console. Eu jogo pelo Xbox Series S, tá? Eu jogava pro Xbox One antes, mas eu jogo pelo Series S agora. Só que tanto faz você usar o One, Series S, Play 4, Play 5, sei lá, o console que você estiver usando aí, tanto faz. Ele tendo suporte pra aplicativo, esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês, são dois aplicativos na verdade, né? Você vai ter que escolher um dos dois. Ou você pode usar os dois se você quiser, se você for maluco. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. aqui tá a tela do meu Xbox, tá? Do Series S. E eu vou mostrar pra vocês que aplicativos são esses. Você vai no Xbox, pra você que é jogador de Xbox, você vai em configurações, mudou até o menu aqui porque teve atualização, né? Você vai nas configurações dele aqui e vai ali em opções de... Aqui ó, saída de volume e áudio, tá? Que é isso que a gente vai configurar. Bom, geralmente o pessoal joga com as configurações assim, ó. Tá? Estéreo não compactado e... Estéreo não compactado. Geralmente o pessoal usa isso aqui, tá? Isso aqui é o simples do simples, é o feijão com arroz. Você vai jogar, vai ouvir o som do jogo, tal, tal. Simples do simples. Vai sair um som estéreo, só que é um som estéreo realmente, não compactado. É um somzinho legalzinho, entendeu? É bacaninha. Agora, se você usar o Adobe Atmos, olha o que que vai acontecer. Se você usar o Adobe Atmos, olha o que que vai acontecer. Isso aqui é som de verdade, parceiro. O que você vai ter que fazer é isso aqui, ó. Você vem aqui e seleciona, aqui embaixo, né? No áudio do fone de ouvido, e você seleciona, ó, tem o Windows Sonic pra fone de ouvido, que ele é bem fraquinho mesmo. Ele é um pouco melhorzinho que o estéreo não compactado, tá? Mas não tem muita diferença não, tá? Tem não. Agora, se você usar o Adobe Atmos, olha o que que vai acontecer. você, você vai colocar aqui. Ô, Muninho, posso usar o Adobe Atmos? Não! Se você nunca usou, você vai ter um teste aí, acho que se eu não me engano, de sete dias, pra poder utilizar e ver como funciona o Adobe Atmos, tá? O Adobe Atmos é legal, ele é bem bacana, ele também dá essa sensação, né, de realismo nos jogos, no som dos jogos. Só que o que que acontece com o Adobe Atmos? Ele é até mais barato, ele tava, acho que trinta e quatro reais, não sei a assinatura dele. Só que uma desvantagem que eu acho no Adobe Atmos é que é o seguinte, ele tem limite de dispositivos pra você poder usar. Vamos supor que você comprou aqui pra usar no seu Xbox, você vai poder usar no seu PC se você quiser, já são dois, é, aparelhos. tem um limite de quantidade de dispositivos onde você usa. Passou esse limite, você vai ter, né, bem provavelmente que comprar aí de novo uma outra assinatura pra utilizar novamente. Então, eu acho isso muito desvantajoso, tá? Agora, tem a outra opção, que é a opção mais maravilhosa que eu encontrei, que é o DTS. DTS. Roni, mas o que que é esse DTS? Pessoal que costuma utilizar aí, é, funcionalidades de som, né, que mexe com sonoplastia, o pessoal conhece, eles sabem, tem o Dolby, conhecem o Dolby Atmos e conhecem o DTS. O DTS, ele é tão bom quanto o Dolby Atmos. Ah, Roni, mas o Dolby Atmos é mais famoso, tem nos filmes, tem no cinema, sim. Mas, galera, não tem muita diferença. Sabe quem é que vai perceber diferença de um pro outro? Uma pessoa que tem um ouvido alienígena, que o negócio não tem aquela diferença, você entendeu? Na verdade, eu acho até o Dolby, o DTS, muito melhor, você entendeu? Nem por questão da diferença de áudio, não é, porque a gente não vai perceber isso. O ouvido humano, ele não vai reparar a diferença de uma marca pra outra na questão da qualidade sonora, porque os dois são semelhantes. A qualidade que eles oferecem é uma qualidade muito semelhante, entendeu? Então, não vai ter tanta diferença. Agora, o DTS é o seguinte, eu paguei meio carinho nele, tá? Eu comprei ele, paguei nele 74 reais aí, tá? Foi salgado. Mas valeu a pena, porque é o seguinte, eu posso, como você pode ver, eu posso selecionar ele aqui, porque ele tá comprado. Você também pode utilizar ele, fazer um teste dele também por 7 dias, tá? Pra você ver se é bom mesmo, se não é. Testa, o meu conselho pra você é, testa primeiro o Dolby, que é o que eu fiz, testei ele por 7 dias, coloquei aqui, ativei o teste lá, né? Porque você tem que ativar lá no aplicativo o teste. E, meu, eu gostei, tá? Só que, como eu disse, foi desvantajoso por causa do limite de aparelhos. E o DTS, eu já coloquei ele aqui e achei ele muito mais interessante, porque não tem limite. Eu comprei, é meu, já era. Posso usar quantas vezes eu quiser e nos aparelhos que eu quiser. O outro final, é isso, já era. Então, ó, eu vou, agora eu posso selecionar ele aqui, como você pode ver. E aqui, ó, só que só vai fazer efeito, só vai ter efeito, se eu colocar isso aqui, ó. Formato de fone de ouvido. Se você simplesmente colocar, é, algum desses aqui, ou até o Sonic de, o Windows Sonic também, que é ralé pra caramba. E você não colocar aqui formato pra fone de ouvido, você não vai perceber diferença nenhuma, tá? No seu, na sua jogatina. Ah, Roninho, eu vou pôr o Windows Sonic, porque, né, é grátis, não sei o quê. Volto a repetir, é pereba pra caramba, tá? Você quer um bom, tem que ser aquele pago. Aí você vem aqui, tá? Eu vou pôr no DTS novamente, que foi o que eu comprei. O maravilhoso, na minha opinião. E você tem que mudar pra formato de fone de ouvido. Se você não mudar, não vai ter diferença. Certo? Ó lá. No momento, todo o áudio está otimizado para o headset. Depois que você desconectar o headset, ele voltará ao normal. Então, é isso, meus queridos. É só isso que vocês têm que fazer. Aqui, não precisa mexer em nada, tá? Tem mais testes de áudio, configurações de áudio. Também não precisa mexer em nada. Deixa eu ver, estéreo não compactado. Isso aqui é pra você poder testar, tá? Ó, estéreo não compactado. Mas eu não vou testar, eu quero deixar pra fone de ouvido. Pronto, é isso, tá? É isso. Formato de fone de ouvido e DTS Headphone X, tá? Configurado aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os aplicativos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá nos aplicativos. E verificá-los. Cadê? Cadê os aplicativos? Vê tudo. Aqui, ó, aplicativos. A gente vai dar um pulo no Adobe, tá? Só pra vocês verem. Entre direto na imersão, não sei o que, papapá. Ah, aumentou pra 54, véi. Seus sacanas. Tava 34. Acho que é porque era promoção, né? Bom, tá aí. Agora é 54 pau, véi. Se você quiser, você vai ter que pagar 54 conto, mano. Pra poder usar o Adobe, tá? Aí depois que você estiver com ele bonitinho, você vai poder configurar aqui, ó. Você vai mexer nas configurações de fone de ouvido. Não posso mexer nas configurações porque eu não tenho ele comprado. Tem ele... Você utiliza aí também pra Home Theater. Depois que você comprar, você pode usar também pra Home Theater. Você pode usar pra TV. Você pode configurar o Dolby Vision, no caso, né? Não, não. É Dolby Vision. Você vai ter acesso ao Dolby Vision também, tá? Caso você precise. Ó, a vantagem disso aqui é o lance do Dolby Vision, mano. Isso aqui é interessante. Nosso experiência do Xbox, imagens nítidas e realistas. Ele ajuda na questão de imagem. Isso é bom. É uma vantagem, tá? Dolby Vision é uma vantagem muito boa. Mas, o limite de aparelho é quebrar as pernas. Bom, basicamente é isso. Você ativa aí os sete dias de teste, vê como é que faz. Aí você pode também testar aqui, ó. Tem umas paradinhas aqui pra você poder testar os... É... Eu não sei onde que é agora. Você clica aqui em umas imagens. Aqui, ó. Pra você poder ouvir, ó. Você pode colocar aqui, tá vendo? Tudo isso aqui são vídeos de imagem pra você testar o som, né? Como fica o som e como fica a imagem também com o Dolby. Meu, fica bem realista o negócio. Você pode testar pra você ver depois, tá? Eu não vou pôr aqui agora. Porque eu não tenho Dolby, então não vai adiantar não. Não vai dar pra fazer o teste. Aí aqui agora é o DTS, meus queridos. Ele não tem Dolby Vision, tá? Não tem nada de Vision. É só áudio, tá? Mas é ótimo. Porque só de não ter lance de licença e limite de dispositivo, tá ótimo demais. Ó, tá mostrando que tá licenciado pra mim, tá? Por quê? Porque eu comprei. Aí aqui, o que a gente tem aqui em cima? A gente tem o fonezinho, tá? Pra gente poder dar uma configurada. Você pode clicar aqui pra poder ver o som, tá? Eu não vou pôr... Deixa eu ver se dá pra pôr, meu. Não sei se vai dar pra pôr. Deixa eu pôr o headset aqui, né? É que eu não sei. Saindo pra mim, eu tenho que ver se vai sair pra vocês também, tá? Deixa eu ver aqui se vai sair. Eu acho que sai também. Vamos dar uma olhada. Só pra vocês verem como é que funciona. Isso aqui é um teste. Peraí, não tá saindo não, né? Peraí. Acho que vai sair agora. Vocês não estão ouvindo aí a diferença, o realismo do som, eu acho, por causa de como vocês estão assistindo aí. Porque é um vídeo gravado, né? Eu tô gravando ele em estéreo e tudo mais. E... Acho que ele não vai tá mostrando pra vocês esse realismo todo que eu tô... Tô percebendo aqui. É mais que tá dando uma travada porque o meu computador não tá aguentando, tá, galera? Esse vídeo, ele é mostrado em uma resolução muito alta. Mas, meu, o realismo do som é incrível. Parece que você tá dentro do jogo realmente. Eu nem sei... Isso aqui é uma imagem de jogo. Acho que deve ser, né? Não sei. Acho que é. Sei lá. Bom, isso aqui é um vídeo de teste. Só pra você ver como é que é, tá? Pra você saber o que é que acontece quando você utiliza ele. Aí tem configurações, né? Que você pode configurar por um fone... Se você usar aquele fone pereba de celular, né? Porque fone de celular é tudo pereba, mano. Agora, se você for usar o headset mesmo, você coloca aqui, tá? Que é um headset ou um headphone. Fone, que são fones mais pra estúdio de áudio, como esse que eu tenho aqui, né? Aí você pode escolher aqui o método balanceado ou espacios. Balanceado, ele vai dar uma reduzida. Vai ficar um realismo, mas ele vai balancear um pouco as coisas. Agora, esse espaço, ele vai ficar bem 3D mesmo, entendeu? Vai ficar um negócio bem top mesmo. E aqui nesses 3 pontinhos, você pode selecionar o seu modelo de headset, tá bom? Se você tiver aí um headset conhecido aí, sei lá. Aí você pode selecionar aí o modelo, colocar. O meu, ele é um modelo conhecido, mas não tem pra isso aqui. Esse aplicativo, ele reconhece mais fones, headsets mais próprios pra jogadores mesmo, gamers, né? Então, isso aqui não é um headset gamer. É um fone pra estúdio de som, de áudio. Então, o meu não aparece ali. Mas, ele fica aqui configurado. Tá com um espacios. Eu deixo ele configurado só aqui, ó. Certo? Aí, se ficar aqui, vou desativar. Eu não vou desativar. Vou deixar o negócio aqui, entendeu? Aí, aqui no Explore, é pra você poder testar. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas eu vou testar aqui com vocês. Pra vocês poderem ver, ó. Dá uma olhada. Ó, estão ouvindo o som? Eu não sei se vai aparecer pra vocês aí essa diferença, mas vai ouvindo aí. Ameita bem o som e tenta ver se vocês conseguem perceber a diferença, ó. Onde eu coloco essa bolinha, é de onde vem o som. Tá vendo? Ó. A minha direita. Lá atrás. Realmente, eu tô ouvindo, dá a impressão de que eu tô ouvindo lá atrás mesmo, aqui, ó. Aqui atrás de mim, aqui, ó. Aí, vem aqui, ó. Atrás centro, bem aqui no meio, aqui atrás de mim. E aqui na diagonal, é esquerda atrás, aqui, ó. Tá vendo? Esquerda. Olha que legal, mano. Aí você fica testando. Aí você quiser... Isso aqui é nessa distância. Aí eu aproximo. Aí eu aproximo. Ó. Ó. Peraí que vai tocar de novo esse sonzinho de novo aí. Peraí. Aí, ó. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Dependendo do dispositivo que vocês estiverem ouvindo esse vídeo aí. Vocês não vão perceber mesmo. Ó. Isso aqui eu não sei pra que serve essa barrinha de Z aqui. Não entendi muito bem. Mas, enfim. É isso, ó. Tá vendo que bacana? Isso aqui é pra você testar. Pra você ver que o negócio realmente, ele deixa o seu fone realista. Você pergunta, Ronin, mas e aí? Isso aí não funciona só pra fone... É... Só pra fone... Esses fones que você falou. Turtle Beach. Fone que tem alto-falantezinhos. Não. Ele funciona também pra fones estéreo. Como esse meu aqui. Esse aqui é um fone estéreo. Esquerdo, direito. Certo? O som estéreo por si só, ele já é muito bom. Ele é um som incrível. Mas, o... Esse lance de... De som espacial. De som 3D. Ele faz com que o fone ou o headset estéreo. Ele fique parecido com o Turtle Beach. Com um outro fone 5.1, 7.1. Entendeu? A diferença é que não é um 5.1 ou um 7.1 real. Não é. É simulado. É virtual. Mas, meu... É um som realista. Incrível, meu. É muito bom. Se você compra um headset que é muito caro. Que é 5.1 ou 7.1. Aí você vai ter uma... Uma parada sem a necessidade desses aplicativos. Entendeu? Mas, meu... Pra quem não tem, cara... Isso aqui funciona com qualquer fone que você usar. Até fone vagabundo aí de celular com fiozinho assim que você colocar aí também serve, meu. Serve com qualquer coisa. Você pode colocar e fazer teste. Só que é claro. Você precisa ter um fone bom pra perceber a diferença. Tá? Fone vagabundo vai dar resultado. Mas, se você pegar um fone legal, que tem um grave bom, tem um médio legal, tem um agudo bom... Meu, você vai perceber a diferença, cara. Entendeu? É uma diferença do caramba. Aí, aqui tem... Deixa eu ver... DTS. Isso aqui é pra testar também. Só que isso aqui é pra... Exemplo de vídeo, né? Isso aqui, acho que é mais pra quando você estiver usando... É... Outros dispositivos, né? Pra poder estar assistindo vídeo, sei lá. Ó. Isso aqui também é um vídeo de teste. Olha que da hora. O som, meu. É incrível, cara. É incrível, incrível. Eu ganhei esse fone aqui de presente de um dos membros da comunidade streamer. Ele é um dos admins lá com a gente, o Castongame. Meu, esse fone é muito bom. Ele é da Arcano. Muita gente utiliza equipamentos da Arcano em estúdios, né? De áudio. Pra música e tudo mais. Meu, o fone já é incrível. Ele tem um grave perfeito. E com isso aqui ainda... Com esse aplicativo aqui, mano. Nossa. Ó. É perfeito, mano. É perfeito. Perfeito demais. É incrível. Eu recomendo, galera. Aí aqui também tem... Deixa eu ver. Isso aqui também é um outro tipo de teste. Só que isso aqui é pra você... Quando você tem um home theater, você faz os testes no home theater, tá? Aqui, ó. Tá desabilitado porque não é home theater. Eu teria que conectar um home theater aqui pra poder fazer esse teste, tá? Aí o home theater seria um dispositivo... Um aparelho, no caso, né? Com caixas de som espalhadas à minha volta. Pra poder ter um realismo. Entendeu? Aí ia ser... Aí sim. Ia sair do lance do 3D pra ser o realista. Entendeu? Então, querendo ou não, é ótimo ter um DTS. Pra poder fazer o som de suas lives ficarem realistas. Meu, é muito legal mesmo. Eu poderia até jogar um game aqui pra mostrar pra vocês. Mas não vai adiantar porque não vai dar muito certo. Entendeu? Porque, como volto a repetir, não sei se no dispositivo que vocês estão ouvindo aí, dá pra perceber essa diferença. A intenção desse vídeo é indicar pra vocês esse aplicativo DTS. Ou Dolby, se você quiser, você que sabe. Mas eu indico DTS, tá? Porque... Você quer realismo nos seus jogos? Meu, é isso aqui. Isso aqui vai fazer com que os seus jogos fiquem bem realistas. É bem legal mesmo, tá? Bom, então é isso, galera. Esse vídeo foi um vídeo bem curtinho. Foi mais pra... Foi tão curto assim também não, né? Não foi um vídeo tão curto assim também não. Isso aqui foi um vídeo mais pra poder indicar pra vocês aí. É uma dica, tá? Isso aqui também é um canal de dicas. Pra você poder... É... Ter aí, meu... Nossa... Uma experiência mais realista possível nos seus jogos. Você que gosta de jogar jogos cinematográficos, Como eu gosto, né? Eles têm aqueles CGs. A CGI bem trabalhada. O som é bem legal, né? Meu, vale muito a pena usar isso aqui, mano. Sabe? Vale muito a pena mesmo. Eu paguei carinho, velho. 74 reais nesse DTS aí. Mas, ó... Eu uso ele no Xbox Series S. Uso ele aqui também. Eu baixei ele aqui no Windows do meu PC. E como eu já tenho a conta que eu comprei no Xbox, Ele também é usado no PC. Então eu coloco esse fone aqui pra poder assistir meus filmes. Meu... Rapaz, você tem que ver. Eu fui assistir Transformers, A Era das Bestas, Sei lá, alguma coisa assim. O último Transformers que saiu aí. Meu pai, sei que eu tava dentro do filme, velho. Eu peguei... Tem uma pá de filme que eu gosto de assistir pra caramba aí, Que eu tenho guardado. Assisti de novo. Que tem... É... Sistema 5.1, né? De som. Meu... Nossa... Caramba, meu. O negócio ficou bom demais, velho. Bom, eu percebi essa diferença. Tem gente que olha e fala... Ah, eu vi tentar a diferença. É porque o pessoal não entende de som. Mas quem entende de som, meu... Porque eu já trabalhei com música também. Então, meu... Dá uma diferença legal, cara. Dá uma diferença bem legal. Então é isso, galera. Dá uma conferida. Se vocês tiverem condições, Comprem esse DTS. Se quiser comprar o Dolby, vocês que sabem. Tá? É... Não tô fazendo... Tô aqui fazendo propaganda, mas... Não tô recebendo nada por isso, mas... É pra compartilhar com vocês, né, galera. Porque é coisa que a gente descobre, que vê que é coisa boa pra gente. Bom, eu pelo menos sou assim. Eu gosto de compartilhar com a galera. Tá bom? Então fica essa dica aí, tá? Dolby ou DTS. Eu recomendo o DTS, tá? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui, galera. Tchau. Tchau.